Aô, esse é o quarto sertanejo do Power Couple 4, um quarto que eu tenho certeza que vai agradar muita gente. Vamos entrar e vamos sentir se tem um cheirinho sertanejo, quer dizer, vamos, eu digo eu, não é que você não vai sentir, mas você pelo menos vai conhecer. Não é que ele tem um cheirinho mesmo? Olha que bonito esse quarto sertanejo. Olha, tem até o berrante, as almofadas, elas são temáticas, ó, elas são de rodeio. Tem até as malas do dia em que eu saí de casa mesmo. O armário, olha o armário também, que bonitinho, gente. Olha o tapete, gente, tem um cheirinho esse tapete. E é nessa cama sertaneja que eu vou convidar você para o dia 30 de abril acompanhar o Power Couple 4, não vai perder.